O Torriense tem aqui uma presença efetiva nesta partida com, por exemplo, Nuno Campos, que chegou para a equipa Algarvia, também Patrick Fernandes para a equipa do Marítimo e agora também André Rodrigues. Atenção para o ataque da equipa do Marítimo, pode fazer, vai fazer e está feito! Marca Martim Tavares, logo no primeiro minuto, numa desatenção da defensiva do Porto Imonense e é uma entrada em que a equipa do Marítimo quer surgir, quer renascer para o jogo. Pega na bola, coloca-a no meio campo e está pronto para recomeçar o jogo, porque o Marítimo faz o 3-1, mas quer mais, quer naturalmente mais, mas que belo início de segunda parte para os madeirenses, que conseguem aqui arrancar da melhor maneira. André Rodrigues a subir pela esquerda, depois ali a lutar pela posse da bola, Carlos Daniel e também ali a ter alguma sorte no ressalto e Martim Tavares, Lesto a reagir e a marcar. Está feito o primeiro golo para a equipa do Marítimo, André Martins. É uma entrada, diria que com tudo, para tentar reagir àquilo que não foi de bom na primeira parte.